A Corporação de Bombeiros Florestal estava em ação rotineira próximo à ponte sobre o rio Tanque. O comandante Lucas Paiva instruía os membros da corporação quanto aos instrumentos a serem utilizados para salvamento e socorro emergencial e como fazer o procedimento. As informações e formas de se prender as cordas especiais em caso de ato inesperado e como fazer rapel. Conversamos com o comandante Lucas que nos deu mais informações sobre a ação. Esse procedimento nós costumamos fazer ele de forma contínua por causa de algumas eventualidades e precisar de fazer algum tipo de resgate, resgate com alguma vítima que talvez fica presa em altura ou até mesmo em lugares onde não tem como se locomover. Então a gente tem esse costume de fazer o rapel e buscar a vítima lá embaixo. Nós estamos em Itabira já tem seis meses e nós prestamos ali o combate a incêndio. Nós fazemos o combate a incêndio dentro da área de Itabira e 50 quilômetros ao redor da cidade. Nós temos um contrato junto à Vale do Rio Doce e nós tomamos conta da área dela ali. Então atendemos a cidade, se for o caso também, se precisar, o Corpo de Bombeiro Militar costuma estar pedindo ali um reforço devido ao efetivo ser muito baixo. Então nós prestamos esse serviço dentro da cidade também. Como chama essa atividade que vocês estão a fazer aqui hoje? É o rapel. Nós estamos fazendo hoje o rapel simples, mas nós costumamos fazer o resgate em altura também, que é um rapel onde nós descemos e resgatamos as vítimas ali, presas em algum lugar, em algum tipo de estrutura, ou até mesmo no local onde não tem acesso a gente desce do rapel. Então, vamos lá.